Se vocês acompanharam, uma publicação do senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, onde ele publicou nas redes sociais um extrato da conta bancária dele de um saldo negativo de quase 30 mil reais. Aí ele fala aí, para justificar, que o senador não tem salário milionário, não tem mandomia nem regalias. Bom, primeiro, por que ele não pede para sair, já que ele fala que na política profissão dele ganhava muito mais? Segundo, que os senadores do Brasil são um dos mais bem pagos do mundo, e o mais bem remunerado da América Latina é o senador brasileiro, além do salário de 33 mil reais, ele ganha verba de gabinete, algo em torno de 100 mil reais, eu fui pesquisar, estou vendo aqui, e auxílio de moradia de quase 5 mil reais. Ele ainda tem direito, por exemplo, ao hotel, à passagem, ao combustível, a plano de saúde, alimentação, tudo isso pago com dinheiro público, sem tirar o salário dele de 33 mil reais. Aí eu pergunto, por que o senador não pede para sair, se ele parece que não sabe gerir bem o dinheiro dele, enquanto muita gente ganha 1.200 reais, o senador ganha um salário absurdo, e ainda diz que está passando necessidade. Ora, veja.